Alex, ativar o modo sabedor Tudo bem Vai começar a sacanagem A partir de agora 10 minutinhos da tropa do menino rei Partidor, moleque G, moleque no fome A partir de agora os gordinhos mais sexy do mundo Vai começar a sacanagem Vambora, aumenta o volume Moleque G no comando Vambora, 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 vambora Renotando o bonde E sacudindo o barulho todo No complexo para o mundo DJ G da LNGD Quando ela quer diversão Ela brota no morrão Pois dá pra se envolver Com o pose malvadão Fica louca de balinha Das amiguinha É coronar do job, mano Pra poder se aventurar No cafofo de tra Nessa de só viver uma vez Ela já transou com três Até a 3 de pornô não faz coisa que ela fez Hoje querendo replay Triplica a penetração Vício de ser viciada Pega a bola do Trava na pica com tudo Menina que o pose do rodo vai te colocar Para na pose bandida Empina Levanta o rabão Trava na pica com tudo Menina que o RW vai te colocar Para na pose bandida Empina Levanta o rabão Que eu vou te catar Nessa de só viver uma vez Ela já transou com três É rodo Hoje querendo replay Triplica a penetração Vício de ser viciada Por quem pega a bola Trava na pica com tudo Menina que o pose do rodo vai te colocar Para na pose bandida Empina Levanta o rabão O DG do Brook Trava na pica com tudo Menina que o RW vai te colocar Para na pose bandida Empina Levanta o rabão Pega o moto da technology Pega o moto da que se empiga Para a arena do sábio Vem ir BR Vem Prato Vem 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 Que Vem Vem Mototax Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro DJ, é o DJ que faz gostoso Eu vou ficar de quatro, eu vou sentar gostoso Sento pro DJ, é o DJ que faz gostoso O ponte do rodo é o preferido, preferido, preferido das meninas Quando chega a maior gritaria, come essa putaria Pra deixar ela louca, faz anto na pica, lança perfume do melhor Com toque viste com balinha, o rodo tá na onda da putaria O rodo tá na onda da putaria O fudé é de Goiá, o fudé com o Mando Cozy usando loja da maçã O fudé com o SW usando loja da maçã O fudé com o DJ usando loja da maçã O fudé com o DJ lá, o fudé com o DJ usando loja da maçã Pra mostrar que nós é religa nessa pô Ela não pode me ver, ela fica cheia de fogo Hoje eu vou comer as piranha lá do rodo Hoje eu vou comer as piranha lá no rodo Ela não pode me ver, que fica de sucessagem Hoje eu vou comer as piranha do Antares Hoje eu vou comer as piranha do Antares Ela não pode me ver, que ela desce até o chão Hoje eu vou comer as mina do Cesarão Hoje eu vou comer as mina do Cesarão A pedido do Pino do Rei, o momento é agora Joga na frequência do rádio Hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Elas querem a tropa do sal Se mexer com o rosto e vocês sabem que a bala come A banda de baile de marginal Essa rana glória que essa água para pau Quer bota estampada lá no balanço geral Menino rei que tem a cara de mau O tropa do sábio que é só bandido mau É normal Ela gosta de brilho de marginal Essa rana glória que essa água para pau Quer bota estampada lá no balanço geral Quer dar pro DJ G que tem a cara de mau Quer dar pro Lafão que tem a cara de mau Podrego do CN que tem a cara de mau É normal Bota do rudo 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 Olha a sacada, joga no bacana, chama a tua amiga, vai senta no pau Trapa do PZ Essa é a Trapa do PZ Trapa do PZ Essa é a Trapa do PZ Trapa do PZ Essa é a Trapa do PZ É o Rudo Trapa, Trapa, Trapa do PZ Passa, 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 Dojota Mando PZ Manda Rw Passa, 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 Dojota Rejê, Lejê, Lafão Passa, Dojota Eu gamei no seu fuzinho Eu gamei na sua pistola Eu gamei no seu fuzinho Eu gamei na sua pistola Vamos fuder gostozinho Vamos fuder gostosinho Eu passei de Glock, ela sorriu Aqui no rosto, a brilhada puta viu A tropa do PZ, de pistola e fuzil DJ W, de pistola e fuzil DJ G, de pistola e fuzil DJ Lafão, de pistola e fuzil A tropa do PZ Ela quer transar, me chamou pra foder Quer se aventurar, quer uma noite de prazer Quer fumar meu as, quer curtir, quer beber E a sua BCD Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela GMP, replay, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer, machuquei, machuquei Sai da reta! Ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer, machuquei, machuquei Ela ficou de quatro, empurrei no talo Se querer gozer, machuquei, machuquei, machuquei Do bloco, do bloco, do pente transparente Ficou de guerra na bandolilha Porque a tropa do sábio tá no pique Que malvadeza, taca trinta no bucetão Tira doze de plantão Faz na ronda no favelão E mete bala nos alemão Taca trinta no bucetão Tira doze de plantão Taca trinta no bucetão E mete bala nos alemão Mano, o Puzzi ele tá ciente Na favela é mó responsa O RW ele tá ciente Na favela é mó responsa Mesmo assim a novinha vem pedindo sequência de toma toma Mesmo assim a novinha vem pedindo sequência de toma 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 L GO ele tá ciente Na favela é mó responsa O RW ele tá ciente Na favela é mó responsa Mesmo assim a novinha vem pedindo sequência Toma, toma Toma Black A novinha vem pedindo sequência de toma toma Taca trinta no bucetão Tira doze de plantão Faz na ronda No favelão E o Bet, Bet, Bet betbetbare E mudando bonde e sacudindo o batulho todo O Complexo para o mundo DJ Red da NGD Esse é o Pique do Complexo Vamos nessa! Aqui cheira o comando A vira o giletroma do menino rei Aquecido o Complexo Esse é o Pique do Complexo O DJ solta a putaria pra elas Que ela se revela Que no CPX ela se solta e já era Na coreografia Quer sentar por cima Em cima da pica que ela desce e me excita Senta com vontade Pra sensualidade Arrebita essa bunda na pica mostrando tua habilidade Vale, vale do Complexo Ovinha desce de 4, desce de 4, desce de 4, desce de 4 Ovinha desce de 4, 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 Ela mesmo disse que tá pás foda Se no CPX ela joga, joga Vem danada, danadinha, fuder com a tropa dos cria Na minha pica encosta, dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiga Vem na pica de vagabundo, geme e chama no meu vulgo Seu marginal pretinho sou eu, famoso catuca fundo Vem na pica de vagabundo, geme e chama no meu vulgo Seu marginal pretinho sou eu, famoso catuca fundo Vem na pica de vagabundo, geme e chama no meu vulgo Seu marginal pretinho sou eu, famoso catuca fundo Vem danada, danadinha, fuder com a tropa dos cria Na minha pica encosta, dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiga Vem na pica de vagabundo, geme e chama no meu vulgo Seu marginal pretinho sou eu, famoso catuca fundo Vem na pica de vagabundo, geme e chama no meu vulgo Seu marginal pretinho sou eu, famoso catuca fundo VAMO NESSA, VAMO NESSA! 10 MINUTIN, 10 MINUTIN! Sem sufocar muito, moleque jane, moleque lafão! Aparão planilha mais uma vez, não tem jeito! A rapazinhada que joga no Tigrim ai! É o link dos cria porra, vambora! Ah caralho! Pra tropa do Tigrim! Ah caralho! Vem 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 vem! Vambora porra vai! Ela ta toda emocionada com o dinheiro do dinheiro! Achar que eu tenho um maluco! Mas vou deixar f*****! Depois que eu gozar vou contar de novo com a s*****! Planta forma nova! O PZ ta forte! Ta comendo ela e o Tigrim liberando o d*****! Planta forma nova! O PZ ta forte! Ta comendo ela e o Tigrim liberando o d*****! Planta plataforma nova! O PZ ta forte! Ta comendo ela e o Tigrim liberando o d*****! Quem ta pagando é o PZ! a torsinha da cachereca quem ta pagando é o mano pose! a torsinha da cachereca quem ta pagando é o mano sabe! a torsinha da cachereca A torsinha da cachereca sara fica ... moça no bico! as piranha fica louca quando veem que o pozo é rico! as piranha fica louca quando veem que o pozo é rico! Alex, ativar o modo sabedoria Vem no Waze, tu me encontra que hoje é final de semana E essas putas do job deixa que o peso é que banca Quer fumar, tu vai fumar, quer beber, tu vai beber Resenha de prostituto, onde em geral vai fuder Eu tô no motel, fumando e fudendo Quem não faz acontecer, vai ter que ver acontecendo Eu tô no motel, fumando e fudendo Quem não faz acontecer, vai ter que ver acontecer Eu tô no motel, fumando e fudendo Quem não faz acontecer, vai ter que ver acontecer Então agacha e pede leitinho, na sequência já grava vídeo Posta em melhores amigos Goi, 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 Goi Posta nos melhores amigos Goi, 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 Goi Loja, ouja, 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 ok Que hoje, que hoje, que hoje, que hoje, tu fudeu comigo Então a gás fica de leitinho, na sequência já grava vídeo Posse Melhores Amigos, que hoje, tu fudeu comigo Posse Melhores Amigos, que hoje, 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 que hoje Que você deu pro PZ, que você deu... BANDIDO NÃO DANÇAR, BANDIDO BALANCA Esse é o pique no complexo Joga pro menorzinho, que tá de AI na bandeira Se joga no fundo cima, pra se envolver tem que tá solto Abre espaço pra tropa, quem tá passando é outra imaginal Abre a rodinha no baile, que é só criminoso de parafal É só jogada de cintura, sem perder a postura Passinho de bandido, enguiçador de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Passinho de bandido, enguiçador de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Passinho de bandido, enguiçador de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Passinho de bandido, enguiçador de viatura Passinho de bandido, enguiçador de viatura Passinho de bandido, enguiçador de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Passinho de bandido, enguiçador de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Tá sentindo bandido e guiçado de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Tá sentindo bandido e guiçado de via É só jogada de cintura, vem Sem perder a postura, tá sentindo bandido e guiçado Relotando o bonde e sacudindo o bagulho todo No complexo para o mundo DJ G da MGD Esse é o pique no complexo Joga pro menorzinho, tadinha aí na bandeira Se joga no fundo em cima pra se envolver tem que tá solto Abre espaço pra tropa, quem tá passando pra imagina Abre rodinha no baile que é só criminoso de parafal É só jogada de cintura, sem perder a postura Tá sentindo bandido e guiçado de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Tá sentindo bandido e guiçado de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Tá sentindo bandido e guiçado de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura Tá sentindo bandido e guiçado de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura É só jogada de cintura, sem perder a postura É só jogada de cintura, sem perder a postura Tá sentindo bandido e guiçado de viatura Não está não, essa foi a sequência do Moleque G Fica louca de balinha, se perde das amiguinha Tá sentindo bandido e guiçado de viatura Tá sentindo bandido e guiçado de viatura É só jogada de cintura, sem perder a postura É só jogada de cintura, sem perder a postura Esse L e o outro roca E com a gente passei a bala Esse L e o outro roca Cada bico Com Manu Coz eu fordo no jipe Com Rw na BMW Com Lourinho eu fordo no jipe Com Rd na BMW Com Manu Card que eu fordo no jipe Com Gigato na BMW Esse aqui tem feijão Que vai te tacar bolado Com Manuco de eu fordo no jipe Com Ari na BMW Com Manuco de eu fordo no jipe Fugiu no coco na BMW Com sorvetão, meu sordo no jeep DJ LaFon na BMW Ei, ei, já tô dado Eu quero que tu me leva Pra topar do cozy Pra dar a xeré Aquele ping-doba tá rolando Moleque LaFon no controle, moleque G já amassou Vambora, vambora, vambora Vem que vem O PZ é um menino mau Convocou tuas colegas RW é um menino mau Convocou tuas colegas Se você tá toda raspadinha Pula Pula nem mim perereca Se você tá toda raspadinha Pula nem chula nem mim perereca Vem que vem Se você tá toda raspadinha Pula nem chula nem mim perereca Vem que vem que tá solteira, bota a mão no joelho, 10 minutos de partidão, moleque G, moleque na foda me dê, vambora, 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 sai da reta, bebê, sai da reta, bebê, os pitbulls mais falado é da tropa do PZ. Malfatão! Malfatão! Vai caralho! Malfatão! Vem boa! Malfatão! Malfatão! Vem bonita! Vambora! Vambora! Pra atacar o pau em você Pra atacar o pau em você Mas que é o Lafon, que é o de VG Pra atacar o pau em você A moleque é rv do Martins, tamo junto, monstro Cê é a droga do sinistro, vambora, vambora É o zero, zero, porra, vambora A moleque é a droga do sinistro, vambora A moleque é a droga do sinistro Vem, ela não passa a sua idade, já que é de maior Tem uma amada, tem uma amada de vontade Vambora! Você me toca sacanagem, então hoje o cantinho vai ser pra Amada, truque, truque, rapaz, com a boca Vem, é Rv do Martins, tamo junto, monstro Vem caramba! Chora, mano pose, mano pose Chora, mano pose, mano pose É o moleque G, vambora, pô! Eu tavei na sua pegada Eu tavei na sua piota Tá vindo complexo tamo junto, pô! Vambora! Ô rodão! Vora então, bora fazer sexo, bora Dora quebra cama Dora só transar, depois tu volta pra quem tu ama Então, bora fazer sexo, bora Dora quebra cama Dora só transar, depois tu volta pra quem tu ama POL делать A FAMÍLA CUIABA MARANHAU TAMO JUTO O ESPIRITO SANTO O G deu whisky agora fudeu AGORA FUDEU VAMBORA 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 PINKS PINKS ALÔ RH A moleque trans é gostoso, escutando 10 minutinhos em parte 2 do hora Quer fazer fofoca? Então pode fazer Que tu deu pra topa toda da quadrilha do PZ Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Met soca, fode, fode, met soca, fode, fode Bota essa piraque em mim Met soca, fode, fode, met soca, fode, fode Bota essa piraque em mim Bota, 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 fode, 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 f É paparão planeta É a tropa do cine É a tropa do cine É os porros e malfateza É dos tropas do cine É o supremo malfato Miranha pega visão Porque eu já te dei um É a tropa do cine É a tropa do cine Vai cuder com mano pose Dentro dos jibis blindados Vai cuder com R tap Dentro dos jibis blindados Vai cuder com R tap Vai cuder com R tap Vai cuder com R tap Soca, 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 soca fode, fode, fode Fode, fode Fode, fode, fode Foda é foda M Gracias, foda é foda Foda é foda é foda! Vai eszinho dej alongé! Vai eszinho! É a zebra da sel, vambora! E na porrre da porra caralho E na porrre da porra caralho E na cor breath da porra caralho E na cor rápida Prenför E na cor rápida porque n'oym Éindy porque n'oym Que n'oym steakboard Ela quebra o tempo é viver, porque o moleque é bichinho do sábio Ela tá porra caralho, ela tá porrendo pra porra caralho Essa é a trova do rodão, trova do pz sai da reta, vambora Quadrilha do zero zero, porra, trova do sinistro, vambora Essa é a trova do pz, vamo começar, vamo começar diferente Bota, bota tudo, soca tudo, bota tudo Bota tudo, soca tudo, bota tudo, bota tudo Br peaceful, bota expectativa, pra quem Dorner você Bota tudo, soca tudo Bota tudo, soca tudo, soca tudo Aqui vem Puta, orada, partsxa preto Bota, roca, do chavo Ó moleque DG Música BrThere Vem cá, pra mim cá, vem cá, vem cá, pra mim cá Vem cá, pra mim cá, vem cá, pra mim cá Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar Pau quebrando de verdade, família fica à vontade de te dar Cê é troca do PZ, moleque BG, roda de funk, moleque G Vambora, pra parar o planeta, vambora, vambora, vambora Tropa do Pose, caçador de xota, tropa do sinistro, caçador de xota Vem cá, pra me dar, bota sem se emocionar, movimenta devagar, gato não se machucar Vou voltando tudo, tudo, vou voltando, né? Tropa do sinistro, ela me vê que ela já vem de perna aberta Mano, mano, Pose, RW, caçador de xota Moiri, RD, caça, caçador de xota Lembrando que eu não tô escolhendo música, 10 minutinho, parte 2, moleque G, moleque na fone, M&D Vitinho gostosinho, falando no ouvidinho que ela gosta de escutar Cachorra, safadinha, sentada daquele jeito que o lavo um vagamar Tenta daquele jeito que o lavo um vagamar Tenta daquele jeito que o lavo um vagamar Tenta da pica, tenta da pica, tenta da pica, tenta da pica característica, tenta da pica, tenta da pica, tenta da pica, tenta da pica, tenta da pica e tenta da pica Deixa eu morrer pra eles com as vidas e at練 übern A vida이랑,妹 pica, tenta da 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 pica Eu falei que eu não ia escolher a música Sai da reta Desce na piloca, desce na piloca Desce na piloca O Fagner Vim sentando, vim sentando, vim sentando no meu palo Lá no grupo da raiz Senta na pica, 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 na pica Alô GB, tamo junto, mochão! Família Joaquila Obed Quero ver você sentar Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar Senta com a chope, senta com a chope, senta aqui, senta aqui, senta com a chope O final é triste, gente É sequência de baile Sarrando com muita força Passa roçando na passa Roça bundinha, roça peitinha Vem novinha, vem roçando, vem roçando tudo em mim Virou sequência de baile agora Eu falei que eu não ia escolher a música Tu, 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 tu é virgem Só lamento, vai ter do cabaço pro bondão do juramento Tu, 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 tu é virgem Só lamento, vai ter do cabaço Só acho que o chefe gosta de escutar Esse é o bonde do juramento, vai comer a sua direção Que delícia, que maravilhoso Que deli-delícia Que maravilhoso, ela veio pro juramento Só pra dar do cabaço É 25 minutos de álice Que deli-delícia Vai ser fora Que maravilhoso, ela veio Vou parar por aqui Só pra dar pra criminos Tu, 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 tu é virgem Só lamento Vamo, moleque gestorado Meu marido que me trava Meu amante me relaxa O lanchinho entra na dança Novinho que me balança E já tô naquele fim Minco, 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 minco Minha solta, 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 solta Só pra essa parda de ui Minco, 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 minco Minha solta, 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 solta Só pra essa parda de ui É, filho Tá na pista pra parar o planeta Saí dele, não podia deixar de tocar essa Tamo junto Vambora, topinha Vambora Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é camégua Que o RW confirmou Se quer cair com popô Novinha, tão cair Já que você duvidou Do que sou Capote, maceto Depois do baile Se quer cair com popô Novinha, tão cair Já que você duvidou Do que sou Capote, maceto Depois do baile Unidu, niter, salamê, ninguê Tu quer o pozo ou RW Pra tacar o pau em você Beijo do gorro Beijo do gorro A CIDADE NO BRASIL